Pessoal, hoje a gente tá levando o gerador, né, pra uma piscicultura, né, do menino aqui. Foi o maior trabalho pra botar esse gerador em cima. Foram cinco pessoas pra colocar. A capota, né? A capota. Então, gente, foi uma luta, viu, com a piscicultura em cima. Aí eu vou mostrar pra vocês lá, né. Isso aqui eu levo no carro mesmo, né, irmão? Olha, isso aqui eu levo no carro. Aqui em cima. Quer lutar aí? Eu levo no carro. Não sei se você vai lutar, não é? Pois é, pessoal, que é uma luta grande, viu, com a piscicultura aqui. Olha só, como ela é bonita, ó. Como ela é bonita, o gerador. Fui de volta ali em cima. E é isso. Vocês vão ver lá, gente, deixando lá no projeto. Aí quando você for sair de lá, você... Eu não sei se o pessoal se lembra que nós viemos aqui, deixar as escovas aí, não tinha nada pronto aqui. Nada, nada pronto. Nós estava... Agora já estou vendo aqui três tanques prontos. Escova funcionando pra três tanques. Pra três tanques. Mas a água está passando até o final. Exatamente. E aí quando ele for fazendo mais tanques, vai colocando mais escova. Pra que tenha uma coisa boa. Mas olha... Eu quero ver se eu consigo ver aqui os tanques. Uma água... Limpa. Limpa. Uma água com a biologia fantástica. Você percebe lá na caída dela ali, ó. Está vendo? Não, até quando ela... A minha, às vezes, fica dessa cor. Mas por causa do filtro, ela está mais verde, mais pesada. Do filtro que você tem, né? É, o pequeno. É, o pequeno. Agora o grande que eu estou fazendo, ela vai ter que ficar assim. Ah, sim, vai ficar. Vai ficar. Tem nem dúvida. Ali a água do retorno. Essa própria água, retornando ali. A água que retorna. Porque aqui nós não temos expedício de água, né? Esse filtro, ele... Hoje você tem... Você expedissa quanto de água hoje aqui? Rapaz, é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mil litros? Mais de mil? Depende da... Eu gosto, sou exagerado na retirada. Ah, você é exagerado. Tem água fraca? Tem água franca. Ah, tá. Sim, exagerado. Ah, e quanto mais ou menos? Eu acho que eu uso mais de mil. Mais de mil litros? É. Ou mil, entendeu? Não tenho muita noção, não. Não tenho muita noção. Mas é porque tudo eu estou abrindo umas três vezes no mínimo. No mínimo, três vezes no dia, abro a rede de senha aqui. E sem, para fazer a limpeza, né? Para fazer a limpeza. Agora me fale do seu peixe, como é que está? Rapaz, eu acho que está bom. Tá bom? Eu acho que está. É? Ele não apareceu. Não está aparecendo, é sinal que... Já comeram? Não, deixei para dar agora. E cadê? Mas não chegou ninguém aqui ainda? É. Exatamente. É, devia estar cheio de gente aqui querendo comer. Comer, é. Foi dado de dez, né? Porque eu estou dando seis vezes ainda. Está dando seis vezes ainda, né? Ah, então é por isso que eles não estão bem gastiosos, né? É, por isso que eles não estão bem... E já comeram duas vezes já hoje? Já. Ah, tá. Por isso que eles não estão por aqui. Já três. Já três vezes já hoje? Sim. Ah, então... Quer ver aí? Não, não, foi... É, três. Três vezes. De seis, de nove... Ficou bom ali, viu? Ficou muito bom. Olha, dá uma mostra aqui como é que eles têm aí. Onde o diâmetro, 60 mil litros. Agora que a ilha é maiorzinho um pouquinho do que eles já passaram. Mas a limpeza é melhor? O peixe dá para... A limpeza é de semente? Dá. Está com quantos peixes? Cadê o quadro? O quadro. Isso aí, senhor. Está vendo, pessoal? Estou bem bolado isso aqui, está vendo? Já puxou direto... Aqui. Vou analisar daqui. Aqui vai ter outra pratozinha dessa. Outra plataforma dessa. O reserva. Aí é a parte de vão, João. Muito bem. Aqui está o carro. Lá no quadro de comando. Já tem um comando para esse segundo soprador. Estão esperando, rapaz, fazer a plataforma aqui. Muito bom. Vamos olhar o quadro. Olha, está aqui a ciência aqui. Tem para trás já nas costas. Pode. Aqui não tem frescura, não. Graças a Deus. O outro quadro ficou onde? Aqui na frente. Aqui na frente. Pode entrar, Rodrigo. Está pronta ainda a parte elétrica e chá pronta. Ah, está. Aqui já está o quadro, pessoal. Tudo funcionando já, não é? Está tudo na medida aí. Agora, esse gerador que vai chegar aqui vai ficar automático, não é? É, ele comprou o gerador automático, não é? Já é automático. Já vem assim. Ele já tem um ATS, que é um quadro de comando. É, vem. Ah, é. Já vem assim. Aí, o que é que... Esse quadro aqui, pessoal, é um quadro de comando que foi montado. Esse barramento, esse trilho aqui, estava aguardando a gente fazer o comando do gerador, não é? Entrada e saída do gerador, tudo aqui. Só que aí, ele comprou um gerador automático, isso aqui não precisa. Sim. Se ele futuramente compra... Aqui já tem, ó. Uma contatora, está aguardando o segundo gerador, e essa contatora aqui está ativa. Deixa eu ver, eu vou desligar ela aqui, ó. Liguei. Pera. Segundo. Vou desligar ela que está ativa. Escutou o barulho? Então, aqui, ó. Ele não abre esse quadro. Daqui ele vai comandar. Gerador 1, soltador 1. E o 2, quando você ligar o 2? Quando ele ligar. Tudo bem. Então, esse gerador que ele comprou, ele já tem um quadro de comando para ele mesmo, né? Sim. Ele vai escolher um lugar aí para o que está, talvez aqui, certo? Sim. Ele vai receber energia da concessionária, e vai receber energia do gerador. Do gerador. Ah, tá. É o concessionário. Quando faltar energia da concessionária, ele vai contar aquele tempo mínimo. Sim. E vai entrar. E aí... Muito bem. Aí o senhor vai fazer esse serviço para ele? Muito bem. Muito bacana. Porque aí é um sistema de segurança que a gente tem que ter, né? Apesar que você diz que nós corremos todo o risco do mundo. Tem que estar tudo bem preparado para que não há mais prejuízo, né? E eu que o diga, por ser um pouco desmantelado, né? Com as coisas, acreditar demais, né? E no sistema e tal, né? Mas aí você vê. Mas é interessante, Manu. Eu sou um pouco... Deixo largado mesmo para ver até onde vai. E no dia que nós fomos fazer o sistema de segurança, que era a rede de reserva, que nós ligamos lá, ficou bom, esquecemos de desligar, houve a perca. Se eu não tivesse botado a rede de reserva, pessoal, eu tinha vindo o meu peixe todinho. Mas não aconselho. Tem que fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Botar o soprador reserva. Ela é falta de fase. Se o soprador for tripásico... Exatamente. Tem que fazer tudo bem seguro. Quando a gente faz tudo com segurança, pode até acontecer. Mas é muito mais difícil, né? É. É muito mais difícil. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos. Bora, irmão. Mas eu... Pode dizer. Mas eu queria bater um papo com você. Pode falar. Esse sistema que você começou aqui... Eu queria que você contasse para o pessoal de casa se está satisfeito com a criação de peixe. Se os peixes estão bem. Se está funcionando tudo bem. Está funcionando tudo bem. Está tudo no esperado. Sim. A gente está só esperando e dando continuidade. Se Deus quiser, mais para frente, a gente vai fazer os outros três. Ah, então a sua ideia está de crescer mais. Exatamente. Então, está acreditando no projeto. Estou acreditando no projeto. Muito bem. Fez muito bem feito, por sinal. Quando a gente faz as coisas bem feitas, bem programadas, tudo dentro do que manda mesmo o figurino, olha, não tem como perder. Com certeza. Não tem. O peixe está aí, ele entrou dentro do tanque, sempre eu digo isso, vou repetir. Ele entrou aqui dentro do tanque exatamente para lhe dar lucro. Do jeito que ele está aí dentro do tanque, se acontecer alguma falha, não é dele. Ele está ali querendo que você cuide dele. Então, as falhas são as nossas. E aí, nós temos que ter todo esse cuidado para poder ele vir dar um lucro satisfatório para a produção. Ele está aí exatamente comida na hora certa, oxigênio bom, água bem tratada, bem cuidada, filtro, escova biológica, na quantidade correta. Não mude nada, nada. E a gente escuta muitos comentários falando, eu não sei, eu tenho hora que, eu não sei, eu queria que um mostrasse para mim um projeto que está dando mais certo do que o projeto de Rodrigo Ferragem, um sistema de escova biológico, um sistema de filtragem e tem a produção que o Rodrigo Ferragem tem de um quintal de casa. Eu queria algum mostrando isso aí, onde não tem água, com pouca água. Eu gostaria que alguém mostrasse um filtro melhor do que esse aqui, que os meus inscritos mesmo, que veem vários e vários tem tempo de ver, me mostrasse um filtro melhor do que esse, com o sistema de escova biológica, com a caída necessária. A água que vai, nós nos expediçamos 1% da água que tem aqui dentro, porque aqui vai e volta. E se vocês tiverem, me mostrem. A gente está aqui para ensinar, mas também tem humildade para aprender. Com certeza. O bom é isso, né? A gente tem humildade para aprender. Eu desenvolvi esse filtro. Esse filtro foi desenvolvido por mim e tem sido um sucesso aí para todo mundo, né? Mas já teve alguém, que eu já ouvi falar, né? Sim. Que disse que isso é tudo pedido, isso não vale nada. Então, eu me mostro dele. Eu queria que você me mostrasse o meu. O seu filtro bom, funcionando. A gente tem como fazer a limpeza. Ele disse que isso aqui dá muita manutenção. Está lá no comentário. Dá muita manutenção. Isso é balela, conversa fiada. Então, você me mostra o seu filtro bom, por gentileza. Para que a gente possa melhorar o nosso. E se você não tiver, copie o de Rodrigo Ferraz, que não tem nada, não. Nós estamos aqui para isso. Valeu, meu irmão. Se tem um filtro que você tira, sujeira. Tira a mão de obra. Através de um irresisto. Pois é. Pouco tempo. E tem mano... Diz que a trabalheira é grande? Me mostra um mais fácil do que esse. Quero ver. Um mais fácil do que esse. Porque eu estou atrás. Quero ver. É. Eu, pelo menos, quando eu comecei a minha criação, eu, num filtro que hoje é um tanque que eu botei lá em cima, eu botei uma carrada de brita, seis metros de brita, botei dois mil tijolos, botei dezoito sacos de calvão, botei, rapaz, tem mais capo de telha, saco, foi duzentos sacos daqueles que vêm com batatinha, para coar água. E quando foi com 15 dias estava a pôr de água, não passava nem mais água na brita, não passava nada. Um sistema desse aqui que você não sente mau cheiro, você não sente nada. Nada. Não sente nada. É um projeto limpo. Vou mostrar aqui para vocês. Nós chegamos aqui agora, mas olha. Através de resistência. Dá uma olhada. Como é que você limpa isso aqui? Só. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Hoje pode estar um pouco limpo, porque já foi dado hoje. Mas olha pessoal, como dá trabalho, a manutenção que o rapaz falou, olha como dá trabalho. Vamos ver. Olha. Olha. Limpinha, limpinha. Está limpa, porque a gente sempre faz. É. Pode fechar. Vamos lá no último. Vamos lá no último. Acompanha com a gente. Vamos lá no último. Vamos lá. Pois é. Se tiver um filtro... Toda vida que você limpa, é claro que vai sair a sujeira. Sim, porque o objetivo é isso. O objetivo é sacar toda a sujeira dos tanques para mandar aqui para dentro. Outra coisa muito importante que sai sempre. Ó. Vamos ver. Muito importante. Vamos dar outra olhada aqui. Olha que mão de obra. Tira aí. Tira aqui. Olha que mão de obra. Vem aqui. Realmente o rapaz disse que é uma manutenção pesada. Vamos ver. Olha aqui. Deixa ele. Tira aqui, por favor. Ele já tira todo dia. Esse são os trabalhos que dá nesse projeto. Abrir essas torneiras por 20 segundos, 15 segundos e aqui é onde ele vai limpar a rede. Tira. Tira, por favor. Aí está um pouco limpo que a gente já fez hoje. Está vendo? Nós estamos limpando a rede. Pode fechar. Olha que mão de obra. É uma mano. É trabalhoso demais, né? É. Terminou. É. Aí eu quero conhecer um outro filtro que tenha a facilidade que esse tem. Esse tem. Está vendo? Vamos até lá o final. Eu fiz lá embaixo. Entendeu? Olha que água que volta. É. Foi exatamente. É. Fica no nível do tanque. Aqui nós temos também, pessoal, aqui nós temos também aquilo que eu falo, uma boa queda d'água, criando oxigênio aí para fortalecer as colônias de bactérias. E você já faz tudo só, essa mão de obra toda só. E agora eu quero saber qual é o trabalho que dá isso aqui. Por exemplo, quanto tempo você leva para fazer essa limpeza aqui? Rapaz, eu olho e observo é muito rápido, porque sempre está limpo, que eu procuro deixar sempre limpo. Sempre limpo. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Então em menos de dez minutos você faz a limpeza. Faz. Em menos de dez minutos. Você conhece outro filtro assim? Se você conhecer, faça para a gente. Estamos aqui para aprender. Vamos lá até o final. Vamos. Eles estão olhando os peixes. Lembrando que essas escovas parou aqui, que são escovas para três tanques. Ok? É. Essas escovas estão cuidando exatamente de três tanques. Daqui para lá não tem mais escova. Porque ele vai fazer ainda três tanques aqui. Então a água está indo sozinha para lá. Está vendo? Retornando. Já está indo para lá. E vamos até o final para mostrar para vocês. Fiz essa casinha para botar o... Fiz a casinha aqui para... Para ficar as tomadas... As tomadas da bomba. Coberta. As tomadas da bomba. É. Ele é bem organizado. Bom pessoal. A água vem sem escova até aqui o final. Quando ele colocar os outros três tanques, que vai dar mais ou menos aqui também. É. Ele completa de escova. E aqui essa bomba. Está vendo? Aqui ó. Aquele cavalete que eu falei para vocês. Que o meu negócio é facilidade. Trabalhar menos e produzir mais. Mas se tiver alguém que desenvolveu melhor, nós estamos aqui para aprender. Aqui essa bomba está levantando a água aqui ó. E aqui ela já volta por gravidade para lá. Então nós aproveitamos. Se a bomba manda 18 mil litros, ela vai mandar os 18 mil litros. Porque ela não está empurrando por baixo do chão fazendo aquele esforço. Então eu fiz esse cavalete. E já tem muito sistema que fizeram. E aqui a bomba só sobe e aqui. Daqui já vai embora por gravidade. Que é uma outra facilidade para não esforçar a bomba de forma nenhuma. Aqui dentro tem. Eu não sei se essa aqui já tem. Aquele cesto. Furado. Botei não. Meu irmão não botou não. Põe bote porque quando o peixe começar a crescer. Ele ensinou a fazer a limpeza. É. Mas você bote porque se entrar peixe novo dentro. A bomba vai travar e vai queimar. Estou falando isso porque queimei mais de 30 bombas. E aí depois eu só viajando. Quando eu parei lá no sistema para ver o que estava acontecendo. A gente vai descobrindo as coisas. Então a peneirinha não deixa passar peixe novo. Não deixa passar nada. Então a água que vai. Vai uma água. Só água. Não entopa. Sujeira. De peixe boto. Agora não está. Não tem nem o reproduzindo. Porque sempre vem duas, três fêmeas e pestas né. É. Então acontece isso. Então é muito bom botar essa. Aqui é o. Aqui é o descarte. Vamos escalar bom. Descarte. Ó o descarte. Vai escalar. Vocês já viram um projeto aqui tão sequinho assim. Já viram? Cheirosinho, bonitinho. Esse é um projeto diferente do meu. O meu. Um filtro opera com quarenta por cento. Outro com sessenta por cento. É. E outro. Não chega nem sessenta por cento. O outro filtro. São. Agora isso aqui são projetos já. Atuante com cem por cento. Uma falha dele aqui por três ou quatro dias. Não precisa se assustar que o projeto cobre. Porque está preparado para isso. Nós temos um filtro competente para isso. Então. Quando você não tem isso. Tem que estar sempre cuidando. Limpando duas, três vezes por dia. Mas isso aqui. É um filtro. Bem eficiente. Essa aqui. Lembrando que você disse que tem um. Você estava me falando. Que ainda vai fazer mais. É. Vamos fazer os três. Depois da sequência aqui. Do outro lado. Então vai fazer mais outro filtro aqui do lado. É. Muito bem. Muito bem. Eu achei. Talvez. Eu não faça o filtro aqui. Sim. Por conta da limpeza. Ah. Por conta da limpeza. Que é muito grande. Sim. Entendeu? Vai ficar. A gente. Como é desse lado aqui. Vai ficar ruim da gente vindo. Limpando. Os dois lados. Os dois lados. Ah tá. Os dois lados. Foi o que eu observei. Entendendo? Como faz. Como ele é com metro e vinte. Sim. O meu. É. Um metro e vinte. Um metro e vinte. Aí eu achei que vai ser muito dificultoso. Talvez quando eu fizer. Eu faço os tanques. Sim. E faço o filtro do outro lado. Conforme tá isso aqui. Do outro lado. Do outro lado. Também dá muito certo. Entendeu? É. Eu digo assim. Só por conta da limpeza. É. Agora. Eu queria mostrar esse tamanho desse filtro aqui. Vocês viram? Nós temos aproximadamente por esse filtro ser um metro e vinte de largura. que nós não queríamos avançar mais pra frente. Ah. Então nós resolvemos fazer nesse sistema. E nós temos aproximadamente entre mil e trezentos, mil e quatrocentos litros d'água em cada tanque. Em cada compartimento desse aqui. Nós temos quanto compartimento aqui que você disse? Vinte. Vinte. Trinta mil litros. Trinta mil litros. Trinta mil litros d'água tá aqui operando nesse filtro. Com seis tanques. Hoje tá com três, mas ele é pronto pra seis tanques. De sessenta mil litros. É. Seis vezes seis. Trezentos e sessenta mil litros de água nos tanques. Trinta mil litros nos filtros. E olha pessoal. Esses trinta mil litros voltam de volta pro filtro. Desses trinta mil litros, ele deve perder aí uns mil. Dois mil litros. Vamos exagerar. Dois mil litros por dia. É exagerado ainda. É exagerado. Uma casa de família. É o que ele perde. Você tem um filtro assim. Você tem um projeto dessa forma. Eu tenho visto muitos projetos aqui que quando o cara tem trezentos e sessenta mil litros ele tem que ter um filtro do mesmo tanto ou maior. Os pés de sessenta e cinquenta por cento de água pra fora. E ainda não tem um crescimento. Nem cresce como esse. Nem tem uma água com essa qualidade. E é um lameiro. É uma prodidão. Quando se chega num sistema desse. E você que aqui achou? Fala aí pro pessoal. Você que tá começando o seu projeto. Maravilhoso. Porque a gente corre tanto pra chegar pra um sistema desse. Eu tenho um sistema muito acaico. Muito antigo. Se não tá dando resultado. A água é verde, verde, verde. Verde e lama mesmo quase né. É quase verde e lama. Não é que não tenha proteína pro peixe estar se alimentando. Tem. Mas atrapalha no crescimento porque dá oxigenação da água. Quanto tempo você demora pra tirar o seu peixe? Hoje eu passei um ano. Um ano? Um ano. Tirou com dois quilos? Não. Não? Oitocentas gramas. Maior que eu tirou com um quilo. Mas eu trabalhava na época e eu só alimentava três vezes ao dia. Mas tá bom a alimentação. Eu alimentava de manhã e à noite minha esposa ia lá quando chegava do trabalho. Na hora de almoço. Mas tá bom. Três vezes ao dia pra um peixe já na fazenda. Tá bom. Tá bom também. Mas a trabalheira de lavar o filtro. Ah! Você tinha um trabalhista. Uma máquina. Todo domingo. Foi o domingo. Era lavando o filtro. Domingo todo dia. Então é muito pesado. Você viu a diferença aqui? Muito. Muito diferente? Pois é. Eu ainda sou criticado por esse filtro. Eu recebo um colega nos grupos que eu não gosto nem de grupo. Pra não ouvir tanta besteira, sabe? Muita gente... Mas... Mas... Estava lá nos grupos que isso aqui é balela. Manda o teu filtro pra cá. Não, ele já copiou do senhor pra dizer que é bom também. É. Agora... Geralmente assim, quem critica... É, eu acho que é. É porque já quer copiar. Já quer copiar. É. E olha... E pode copiar. E digo mais uma coisa. Se quiser ter sucesso na piscicultura, no sistema de tanque elevado, pode copiar. Esse é o filtro eficiente feito por Rodrigo Ferragem. Foi eu o inventor desse filtro. E pode copiar. Pode criticar também e manda um filtro melhor do que esse. Estou aqui pra... Pra isso. Pra aprender. Estou aqui pra aprender e ensinar aquilo que Deus me deu pra ensinar. Mas eu fico triste em saber como a coisa funciona 100%. São tanta gente já com sucesso tirando seus peixes com um filtro muito bom. Agora... Existe um problema. Tem pessoas que fazem um filtro desse e faz a copia, mas não faz certo. E esse filtro não vai atuar. Um filtro pra atuar precisa ter essas qualidades. Esse filtro dele lá pra cá tem 80 centímetros de queda ou mais? É nessa faixa aí. De 80 centímetros de queda. Eu deixei. São um pouco exagerados. É. Aí você faz uma cópia desse aqui e deixa bem... E deixa nivelado. E aí você pode meter o pau no filtro de Rodrigo Ferragem. Porque você não soube fazer o seu filtro. Faça o filtro correto. Manda o filtro correto pra mim. Pra ver se funciona ou não funciona. Agora muita gente faz a... Quer copiar. Não entra em contato com a gente que eu não cobro nada por isso. Pra ensinar direitinho. Pode entrar em contato comigo. Eu ensino com o maior prazer de graça. Não cobro nada pra isso. Né? E... Por eu não cobrar nada de fazer isso aqui. Às vezes pode até você achar que nem tem valor. mas... Observe a produção. Hoje acho que vai... Vamos postar uns vídeos hoje de trechinho de tantas pessoas que fizeram suas criações. É hoje que nós vamos postar. Mais tarde vocês vão ver. As pessoas tanto do Brasil como do mundo. Que fizeram os projetos certinho. E vão contar do sucesso que estão tendo. E... E aí vocês podem acompanhar. Tá certo? Então... Tá aí. Então, pessoal. O vídeo de hoje é esse aqui. Estou com o pessoal. Esse aqui é de pessoal de Campina Grande, né? É. Aproveitei eles hoje, pessoal. Ele esteve lá no meu sítio. Mas eu vim deixar um gerador aqui pra ele. Não sei. E... Aproveitei. E disse. Vamos conhecer um projeto mais aprofundado. É um projeto que a falha do ser humano aqui por três, quatro dias. Ele cobre sem ter problema nenhum no sistema. Porque tá padronizado no tamanho correto. Isso é muito importante. Aí quando eu digo também. Que... Pra cada tanque de 60 mil litros são quatro compartimentos. Nesses quatro compartimentos são 120 escovas em cada compartimento. Levando 480 escovas pra um tanque de 60 mil litros. Aí você tem um tanque de 60 mil litros. Bota 200 escovas. Esse projeto vai dar certo? Claro que não. Faça as coisas em cima do pedido. Como manda o figurino. Filtro correto. E aí o sucesso é garantido. Quando você quer inventar as suas coisas. Sem ter conhecimento de como funciona. Aí você pode atrasar o crescimento de peixe. Pode morrer peixe. Porque não tá o tratamento correto. Agora comecei agora. Mas não apareceu nenhum morto até agora. Não apareceu nenhum morto. Nenhum. Então você tem um projeto aqui pra resolver esse problema. Todinho. Então... É assim pessoal. Quando se faz as coisas certas. O sucesso é garantido. Quando você acha que sabe. E olha pessoal. Quem perdeu muito foi eu. Pra chegar onde eu cheguei viu. Quem apoiou muito foi eu. Pra chegar onde cheguei. Com o sistema de filtragem. Não tô falando de tanque. Tanque há muitos anos que tem. E se faz de qualquer jeito. Agora a vida tá aqui ó. A vida dos peixes tá aqui. O crescimento do peixe tá aqui. Eu digo. Uma escama bonita. Um olho bonito. Zero de... Zero de amônia. Agora ele tá zero de amônia aqui. Porque o peixe tá pequeno. Mas... Daqui uns dias vai... Gerar amônia 24 horas. Mas tem uma vantagem. Ela tá se gerando 24 horas. O que é que o seu sistema tá fazendo? Tirando ela 24 horas. Você tem um sistema assim? Ou precisa botar remédio? O remédio que nós encontramos aqui. Foi o filtro viu. Nós não colocamos remédio. Nos nossos tanques. E as vezes você precisa colocar remédio. Pra baixar amônia. Pra baixar nitrito. E vai comprando e vai botando. Vai comprando e vai botando. No fim das contas tu vê. Trocando água. Baixando água. No fim das contas faz uma continha. Pra ver se deixou lucro. Tem aí um bocado de gente aí. Vivendo dessas coisas. De vender os produtos. Fazendo... Né? E... É... Eu não sei nem falar né. Mas é isso aí. Hoje domingo. Estamos aqui na luta. Estamos aqui na luta. Estamos aqui na luta. E agora vocês já vão pra Campina Grande. É... Lagoa Seca. Lagoa Seca. Lagoa Seca. Vizinha Campina Grande. Pois é. Então o vídeo de hoje é esse pessoal. Desabafando aqui um pouquinho. Porque a gente fica... Eu fico triste. E sabe porque que eu fico triste? Porque eu tenho um projeto desse. E eu tenho um projeto desse que me dá lucro pessoal. Eu tenho um projeto desse que não funciona. Quanto esse funciona. Mas eu tenho todos os cuidados. Teus meninos que tem cuidado. Não pode descuidar com aquele meu projeto. Que dá prejuízo. Porque ele não tá nos padrões. Diferente desse aqui. Esse aqui se ele foi embora pra casa hoje. E por um motivo ou por outro. Ficar três, quatro dias. Não tem nenhum problema. Não vai morrer nem um peixe. Porque o sistema cobre. Nós temos filtro competente. Pra armazenar toda essa sujeira. Mas voltar uma água boa. Diferente de um projeto pequeno. Com peixe grande. Complicado. Então o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Ah! Pedi carinhosamente quem foi inscrito no canal. Se puder se inscreve pessoal. Compartilha com as outras pessoas. Deixa o joinha e ativa o... Deixa o like né. Deixa o like né. É... Das notificações. Quando eles ativam o sininho. O que que acontece? Ele recebe a notificação sempre que tiver um vídeo novo. Ah! Sempre que a gente... Sempre que eu postar um vídeo novo. Ele recebe a notificação. Ah tá. Já pode assistir em primeira mão. Primeira mão. Então pessoal. É de graça. Faça isso. Dá no dedo né. É. Tola o dedo pessoal. E vamos que vamos. Então fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E do lado de todos vocês uma chuva de bença. Mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é pessoal. O nosso Pai poderoso. Tchau pessoal. Fica todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.